Música 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 Yo mami I también Que yo te había Dado a ti Sabiduría Te había dado Sabiduría Que yo te había E a sabiduria que por uma palada A briga a tua água Que vale por 200 Que uma palada A briga a tua água E vale por 200 Amigo Me chama Antonio Prione Me chama Antonio Prione Eu não me caso com a ideia Por nocha sobrinha Eu não me caso com a ideia Por nocha me obriga Eu não me caso com a ideia 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 Me sentia cantar, orada com ele, compadre, me sentia cantar, orada com ele, compadre, seu sangue. Music Eu me passei a outra serra Ai, medo me dá Avento, mareca, che ne mubala A lengua Ai, medo me dá Avento, mareca, che ne mubala A lengua Ale!